Aconteceu na noite desta quinta-feira, na Faculdade Farol de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria da Educação, uma peça premiada no Brasil inteiro, com o tema Aonde os Pássaros Morrem. Isso é uma peça premiada, um prêmio do Sesc Senac, com o diretor Fabiano Barros. Ele ganhou para fazer várias apresentações em municípios diferentes aqui no estado de Rondônia. Ele começou em Porto Velho, Ariquemes de Paraná e Vilena. Rolim de Moura não estaria no circuito e eu assisti a peça em Porto Velho, fiz o convite ao diretor Fabiano Barros para que ele trouxesse para Rolim de Moura também. E aí é onde nasceu a grande parceria da Farol, que é a faculdade que hoje recebe o espetáculo, com o município que disponibilizou carro para buscar os atores de Paraná, para buscar o material utilizado durante a peça. A Seduc disponibilizou também o ônibus para trazer os alunos, que houve uma apresentação tanto na parte da tarde como na parte da noite. Então, essa parceria foi possível que nós tivéssemos um grande público na parte da tarde e hoje o auditório da Farol totalmente lotado. De uma maneira silenciosa, os atores mostraram o quão perigoso é a depressão. Para Rolim de Moura é um privilégio estar recebendo uma peça com essa temática. A temática da peça fala sobre a solidão, sobre a depressão. A depressão hoje é um mal que cresce no mundo todo. Nós temos hoje alunos depressivos, funcionários públicos com depressão, parte da sociedade vivendo essa solidão. E a peça traz essa temática, essa discussão da pessoa que está em depressão, da pessoa que convive com quem está com a depressão. E nós temos que entender, diferente do que imaginávamos anteriormente, que a depressão é uma doença, que ela precisa ser tratada. Ela é tratável, mas você primeiro precisa reconhecer que você está com a depressão, procurar um médico, procurar um tratamento para poder cuidar. E algumas pessoas, infelizmente, ainda até hoje, insistem em não acreditar que estão passando pela depressão. Então, o tema é muito atual. Então, você traz o teatro, você traz a arte para dentro de Rolim de Moura, grandes atores, eles têm uma performance muito boa durante a peça, mas traz também a informação, como você acabou de falar. Traz a educação para que a população comece, a partir dessa peça hoje, a refletir como se me comportar. Se eu estou num quadro depressivo, conseguir observar, e quem tem dentro da sua casa ou no local de trabalho, possa também saber como lidar com a pessoa num processo depressivo. O espetáculo, ele trabalha uma linguagem um pouco diferente do teatro, uma linguagem que as pessoas não são muito acostumadas a assistir no teatro, que o teatro tradicional, utilizado muita fala, uma iluminação muito marcante. O espetáculo, ele é um espetáculo silencioso, é um espetáculo que não tem falas, e ele é regido pelo movimento do corpo dos atores, em sintonia com a trilha, com a música, que toca durante todo o espetáculo. E esse espetáculo, Onde Morrem os Pássaros, ele traz como temática a solidão, a depressão e a tristeza, e acompanha um loop infinito de sentimentos que esse homem carrega. Então ele vive toda uma rotina, e essa rotina é interrompida pela chegada de uma mulher, de uma pessoa, enfim, de algo que o público vai começar a tentar entender o que é, e ela vai quebrando essa rotina, e tentando transformar a vida dele. Na verdade, o nosso foco é trazer, realmente contar uma história, usar um pano de fundo para retratar um problema social muito grande, que é a depressão. Só que nós não trabalhamos somente a depressão, a gente usa alguns gatilhos que trabalham, que fazem com que a depressão possa desencadear como a solidão. Porque a solidão hoje é um problema muito grande, nós temos na sociedade, e essa solidão e a tristeza pode desencadear uma depressão. Então por isso que a gente trabalha com essas três temáticas, mas o foco, o grande foco do espetáculo é realmente como que a depressão afeta a rotina da pessoa, e como ela pode também interferir ou não nas pessoas que chegam na vida dessas pessoas também.